Salve, salve amigos do canal, essa aí é a MXF 50 Pro Racing que acabou de chegar aqui no Moto Brechó e a gente vai enviar para qualquer canto do Brasil, essa motocicleta ela possui um motor 2 tempos, escapamento e ponteira dimensionado aro 12 na frente, aro 10 na traseira, freio hidráulico na frente e atrás, pneus biscoito, guidom tipo low bar, guidom grosso todo esse conjunto proporciona um equilíbrio entre diversão e desempenho é uma mini moto que você pode brincar e competir da melhor forma possível então vamos falar agora umas especificações técnicas dela motor de 50 cilindradas, 2 tempos, refercimento a ar, ela é ar, potência dela tem 7 cavalos sistema de alimentação carburador, sistema de ignição pedal, ela tem pedal de partida velocidade máxima 70 km, rendimento do tanque 14 litros, não, rendimento 14, ela faz 14 km com litro de combustível sistema de transmissão automática, sistema de embreagem automática e movimento por corrente os freios dela já falei são hidráulico, suspensão dianteira invertida, suspensão traseira monoshoque vamos lá mais, dimensões 1,40 m, 1,40 m, 31 cm, 87 cm, altura do chão para o banco 62 cm a roda dianteira é 10, roda traseira 10, roda dianteira 12, capacidade do tanque é 1,3 litros peso 36 kg, capacidade de carga 80 kg então essa é uma motinha que ela é muito parecida com a KTM né vocês podem ver a abertura de tanque, o paralama traseiro muito parecido ela é uma moto forte, ela é dois tempos, tem uma cavalaria boa e é uma moto que funciona igual uma uva, impressionante, essa motinha é muito legal eu vou chamar aqui o gerente, gerente chega aí para você fazê-la funcionar fazendo favor vamos lá olha o gerente aí ó sapeca aí gerente essa motinha está custando 6.300 reais a gente envia para todo o Brasil consegue dividir no cartão sem juros viu liga aqui para a gente vai lá gerente, pode ligar aí, pega fácil dá uma acelerada aí gerente essa é chique demais né essa é legal é isso aí gente então se você curtiu liga aqui para a gente 2499-821-9988 ou então pode ser também o 249-8878-0200 a gente envia para qualquer lugar do Brasil 6.300 reais mais o frete valeu, valeu, tudo de bom e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri